Apresentamos Boa Nova, um podcast do Gresg com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Amor e Renúncia O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirindo com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos d'alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Meus amigos, que coisa linda! Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. A mais, mais belas horas da vida, são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam, ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Quero comentar aqui sobre o que Jesus falou dos afetos, que os afetos nos conduzem a Deus. Quando nós pensamos em afetos, nós precisamos entender isso aí. Porque o que é o que é um inimigo? É exatamente um afeto que está ensombreado por algum motivo. Quando perdoamos aquele que nos ofende e abrimos o coração para eles, essas sombras se dissipam e o afeto volta a brilhar. Então esse conjunto de afetos que nós vamos estabelecendo ao longo da evolução são pontos marcantes em nós para nos conduzir a Deus. Pensemos nisso. Não guardemos em nós desafetos, porque não nos conduzirão a Deus, definitivamente. E se você quer chegar a Deus, como é seu dever, como é meu dever, precisamos pensar seriamente no amai aos vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. A capacidade, Pedro, de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente, o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou suas derradeiras dúvidas, enquanto à noite se apodera do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. É interessante quando Jesus diz assim, praticamente, não perca a alegria de fazer um amigo feliz. Extraordinário isso. Mas também não perca a alegria de transformar um desafeto em afeto. de amar, de perdoar e de abrir seu coração para aquele que, de alguma maneira, não esteve de acordo com você um dia. Nós não sabemos, na verdade, quem foi o causador do desafeto. Se nós ou eles. Muitas vezes eles quiseram nos alertar e nós não aceitamos. E ficamos meio que estranhos a eles. Os afetos nos levam a Deus. Guardemos sempre isso. Muito tempo ainda não decorreram sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. Por quê? Porque nem sempre essas pessoas querem seguir o mestre. Pai, mãe, irmão, nem sempre querem. E porque eles não querem, eu vou ficar presos a eles? Não. Eu não vou perder os afetos. Nem vou nublar aqueles afetos. Mas eu vou seguir meu coração. E um dia, eles me entenderão. E um dia, eu os poderei ajudar ainda mais. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo Simão Pedro interpelou o Senhor na penumbra das suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos da sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. Porque o amigo ele vai se transformar um dia num membro da nossa fraternidade universal. Essa fraternidade do futuro. então os nossos familiares precisam também ser nossos amigos. Muitas vezes os nossos familiares não são nossos amigos e nem eu sou seus amigos. Mas a amizade é superior a tudo isso. Porque a amizade supera qualquer laço consanguíneo quando ela é verdadeira. Por isso que Jesus exalta aqui a amizade. O evangelho continuou o mestre estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente. Não pode condenar os laços de família mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu nos corações deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo muitas vezes proveitosa e providencial mas também a das posições estimáveis no mundo a da família terrestre a do viver nas paisagens queridas ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Eu acho essa frase flores venenosas de um dia uma síntese sem limites que explica muita coisa que infelicita as vidas dos homens que se envolvem com essas flores venenosas de um dia ao longo dos meus 46 anos de doutrina espírita eu sempre digo isso para as pessoas cuidado com as flores venenosas de um dia quando adentrei o espiritismo primeiro livro um dos primeiros livros que eu li foi Boa Nova e aprendi tudo isso com esse livro cuidado meu irmão minha irmã com as flores venenosas de um dia ah Simão como poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna inteligente esse texto do livro é um dos mais importantes desse livro quantas vezes o espírito parte para o mundo espiritual e fica preso aos seus afetos que deixou aqui mas Jesus fala olha poucos sabem partir por um tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna eu pego isso sempre para mim sabe meus irmãos minhas irmãs claro que eu tenho afetos aqui no plano físico mas na hora que me chamarem para o plano espiritual eu quero entender isso vai doer mas eu jamais ficarei preso preso por esses afetos aqui do plano físico porque eu penso em multiplicá-los para a vida eterna no mundo espiritual e além isso é muito forte poucos aceitam esse distanciamento dos afetos mais queridos mas são necessários porque nós temos que dar provas de que nós entendemos que o principal é o tabernáculo da vida eterna com pouco saberão suportar a calúnia o apodo e a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais cerrando ouvidos as advertências do céu para que se afastem tranquilamente como são raros que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino esperando o instante em que Deus se pronuncia esperando o instante em que Deus se pronuncia numa tribuna no pedestal do universo não meu amigo minha amiga dentro de cada um de nós entretanto Pedro ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria em obediência à vontade de Deus no momento oportuno compreendendo a sublimidade dos seus desígnios por essa razão os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira a aspiração mais nobre da alma as esperanças centrais do espírito ainda não havia anoitecido Jesus porém deu por concluídas as suas explicações enquanto as mãos calorosas do apóstolo passavam de lebre sobre os olhos úmidos dando testemunho real de seus ensinamentos o Cristo soube ser em todas as circunstâncias o amigo fiel e dedicado nas elucidações de João vemos-lo a exclamar já não vos somos servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor tenho-vos chamado amigos porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu pai e na narrativa de Lucas ouvimos-lo dizer antes da hora extrema tenho desejado ansiosamente comer convosco esta páscoa antes da minha paixão ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o senhor as colocou a beleza e a amplitude dos elos afetivos mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém é traído por um dos discípulos amados negamo-no ou negam-no os seus seguidores e companheiros suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias é acusado como bandido e feiticeiro sua morte passa a ser a de um ladrão Jesus entretanto ensina as criaturas nessa hora suprema a excelso a virtude de retirar-se com a solidão dos homens mas com a proteção de Deus ele que transformara toda a galiléia numa fonte divina que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo que despontar os cambistas no próprio templo de Jerusalém como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem passa no dia do calvário em espetáculo para o povo com a alma no maravilhoso e profundo silêncio sem proferir a mais leve acusação caminha humilde coroado de espinhos sustentando nas mãos uma cana imunda a guisa de cetro vestindo a túnica da ironia sobre as cusparadas sobre as cusparadas dos populares exaltados de faces sangrentas e passos vacilantes sobre o peso da cruz vilipendiado submisso no momento do calvário Jesus Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira sem queixar-se ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus rebelando por essa a sua derradeira lição terminando esse capítulo quero deixar uma pergunta no ar que cada um pense nela se você estivesse em Jerusalém naquele momento e visse Jesus passando nesse estado que Humberto de Campos aqui descreveu qual que seria sua reação você estaria vendo um ladrão ensanguentado coroado de espinhos sujo claudicante ou você estaria vendo o maior espírito do planeta ensinando como fazer para estabelecer o reino de Deus em si em si me m em me em me 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 Obrigado.